...da Boeing, então eles fizeram justamente como uma demonstração. Tinham ali 35 passadeiros, órgãos de interesse e tal, tripulantes não só da Pakistan International Airlines, mas também da Singapore Airlines e também da Boeing. E a PIA tem uma frota de 30 aeronaves, entre Airbus A320, também tem a TR-72500 e a TR-42500, os tubo aéreos, e Boeing 777, 200ER, 200ER e também o 300ER. Então, é uma frota boa ali, até uma frota relativamente nova para essa companhia aérea. Essa empresa aérea é estatal, ela é administrada pela Secretaria de Aviação do governo paxianês e tem 14% de participação privada de empresas. Não existiu, inclusive, a ideia dessa empresa ser privatizada lá nos anos 90, porque na época ela estava passando por dificuldades e o governo achou que seria uma boa ideia fazer a privatização. Isso aí acabou andando para frente, então ela continuou sendo uma empresa estatal. E com essa frota toda de 30 aeronaves em condições normais, fora do tempo de Covid-19, ela operava 100 voos diários, com 18 voos domésticos e 25 voos internacionais. E os internacionais atendiam também a Europa. E a parada...